É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para! Porra, para! Nossa, essa gripe, velho. Você viu, mano? E a culpa é do Pedro, guys. Foda-se, sou otário. Vem comigo, Vinci. Agora eu vou mandar. Mandei, manda, manda aí. Nossa, 18 pessoas fundo. 18 pessoas fundo e uma criança. Não tranquilo, não tranquilo. Nossa, 18, 18. Nossa senhora, ninguém... Tô vivão. Tô vivão. Tô vivão. Olha pra mim. Mas, aquele RT, com moral, tô fazendo live, escutando minha voz, tô ficando louco. Tá aquele RT. Ai, cara. Vamos aqui, velho, meu. Pronto. Ai, cara, o punizinho velho de guerra, mano. Aquele é LOL zero, guys. O punizinho é full LOL zero. Ele esfrega o pau na tomada toda quinta-feira. Mano, do nada. Eu tô andando, velho. Eu piso num cabo desencapado, velho. Do nada, velho. Aroda Blue, I'm invited. But I couldn't stay away. I couldn't fight it. Vem comigo, bebê. Vem comigo, bebê. Tito realmente forte. A perna esquerda do Diego Alves. Aí, Gabigol. O Flamengo não chegando. É, o que era habilidoso. Bateu pro gol. Bateu o gol pra por lá, o Marcelo Lomba. Aí, cruzamento, vem bola pra área. Arrascaíta lançou. Toque de cabeça. Voou lá o Rodrigo Caio. Aí, o Flamengo tocando. Mano, eu comprei uma assá. Uma assá. Eu vou morrer, mano. Uma assá. Que delícia. Ct, 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 ct. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Por que tu tá preso? Fala comigo. Ah, não, não. Tu tá preso. Tu tá preso. Ó, eu tô andando no lock pra sempre. E os gays não consigo. Menos 100. Menos 100 eles. Gays, eu tô preso no lock. Então, eu vou tentar ganhar. É, Renascinho. Tem menos 92 na banana. Olha aí, ó. Nessa rodada, Zinabro dou duas armas. E perdeu. Porque eu sou o banco de vocês. O que tá acontecendo, gays? Por que eu tô... Ó, porque aqui, ó. Tá pra andar o lock. Aqui, ó. Tá no caps. Tá ligado? Então, tinha que... Só o caps não tá ligado. Eu tô preso, velho. Não consigo. Não consigo andar normal. Eu tô só com o W apertado, mas eu tô andando no lock. Renato, eu tô sem... Me dá sua arma aí. Me dá sua arma aí, que eu não sabe jogar mesmo. Dá quinta aí, fecha o jogo. Quero. Não, eu não tô de nada de foda se você... Renato. Renato, você não dá qual é a gente pular? Não, pular eu consigo. Pegou o jogo devagar. Cachão. I'm throwing smoke. O cara é melhor do que eu, Renato. O cara é melhor que eu, Renato. Não melhor que você, Renato. Tô chatei, tô chatei. Tô chatei, tô chatei. Tô chatei, tô chatei. Tô chatei. Calma, calma. Eu vou correr. Tô chatei, Renato. Tô chatei. Tô chatei. Tô chatei. Ah, você é muito lixo, Renato. Você me deu a arma. Você pegou a arma, você matou dois andando, viu? Você tá usando o stit, velho. Você tá usando o stit, velho. Você é uma vergonha pro jogo. Tem droppers? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eles te deram? Meu Deus, Renato. Eu dropo, eu dropo, eu dropo. Drope, drope, drope. Eu tô preso no OP, cara. Você é muito lixo, Renato. Tá moral, mas tomara que banque. Eu não consigo sair, velho. Ó, se eu estiver andando normal, eu vou ficar puto. Ó, eu tô preso no OP. Eu tô preso no OP. Eu tô preso no OP. Ajuda aí, seu coitadão. Tô preso no OP pra sempre, velho. Tô preso nesse OP eterno, novamente sem lembranças, velho. Mas entrou em novo, cara. Bom, agora a gente vai saber... Dropei pra alguém aqui, pega. Aí, caralho! Tá com o jaré, velho. Não, vamos tranquilo. Vamos executar os... Tipo o Fallen, né? Ninguém é... O Fallen não é bom. Todo melhor. Você tá fazendo essa ideia dele errada. Vamos executar aquela estratégia que a gente ensaiou. Raindrops are falling on my head. And just like the guy's feet are too big for his bed. Nothing seems to... Eu tô preso no OP. Eu tô preso no OP. Meu Deus, moleque lixo. Vida aí, rapida. Vida aí, teu pedaço de bosta. Bosta, mano! O que? Vamos ir. Passa porra aí, seu otário. Seu moleque otário. Seu moleque otário. Não, nós vamos lá. Nós vamos B. Vai lá, seu moleque otário. Ai! Vai! Boom. Boom 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 boom. que isso mano? É que vão matar! Uma máquina, mano? Uma máquina chine, velho... Quotecão— ou o o porta Noopia? �ê, it's the circle. ðb. BB, bomba, 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 bomba! O que está no Conigo? How about that! Biblioteca! Biblioteca! Bianca! Bora! Biblioteca. players. Two bibliotecas. Tem um biblioteca. 更a..... Mata o ok. Não. Presta atenção. Ó sua prima me seguindo aqui, ó. Pregala. É muito a filha da putagem. Eu não tô de álcool, relaxa que agora eu segurei o bê. Vamos perder essa aqui. É, a verdade é que vocês têm o costume de mamãe olhando. A verdade é que eu consigo ver aí que vocês têm o costume de ficar chupando pênis, tá ligado? Eu chupo um piruzinho. Ok. Eu chupo aquele piruzinho enorme. Morre, morre, morre. Eu chupo um piruzinho cansado, cansados, tá ligado? Eu chupo o pacamento. Tome tranquilo. Posso chutar. Toma. Beleza, Renato. Beleza, beleza. Beleza. Vai vir aqui, seu otário. Quero ver, Renato. Quero ver se não é o fogelão, se não é o bom azul. Não é o pau de ouro. Tem base ainda, gente. Tem base, tem base. Não considero o que o Renato tá falando, não. Vamos lá, seu animal. Mata os caralhos. Mata os caralhos. Se não é o bom sangue. Se não é o bom sangue. É a madame mingue? Oi, madame mingue. Oi, madame mingue. Querido. Vamos tranquilo. Vamos jogar aqui, ó. Olha. Fica tranquilo, fica tranquilo. Dá com a mão com o tanque da nave dele? Tem caverna. Tem caverna. Tem caverna. Tem caverna. Seu super engole. Onde é caverna? É no... No fundo do chão. É no pedesco, é no pedesco. Caixa vermelha. Tem aqui, tem aqui, tem. Tem banano sem banano. Tem caixa vermelha. Caixa vermelha. Caixa vermelha. Vai comigo, calma aí. Tem caverna, um palácio. Tem caverna, um palácio. Mentira. Não tem aqui nada. Eu tava brincando. Não, tá palácio, tá palácio. Não, tá palácio. 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 Baranda? Forrest, Forrest, Forrest Alô Alô Não, você não fez isso, não, você não fez isso, não, Renato Você tá achando que meu ouvido é penico, né É um pedaço, né, eu tava falando já Começa a ilustrar, por favor, a rifa do meu ouvido Alô 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 Alô